A falsificação e o comércio ilegal de produtos agrícolas, como os defensivos, tem preocupado o setor do agronegócio brasileiro. O encontro aqui em Brasília discutiu medidas para coibir essas práticas criminosas. A falsificação e o roubo de insumos agrícolas, como fertilizantes, está tirando o sono de muitos agricultores e causando insegurança ao agronegócio brasileiro. Essa produtora rural do Mato Grosso conta que já foi vítima da ação dos criminosos. Numa ocasião eu fui furtada em 500 mil dólares em produtos defensivos e nessa última situação foi fertilizante, que eu não sei de que forma, quando chegou na propriedade, dentro do bag que deveria ter fertilizante, o que tinha era pedra. Os defensivos agrícolas e fertilizantes representam 40% do custo de produção na agricultura brasileira. Segundo entidades do setor, atualmente cerca de 20% desses produtos são falsificados ou adulterados, o que resulta em sérios prejuízos para toda a cadeia produtiva, além de uma preocupação com a saúde do produtor e do consumidor. É necessária a atuação em conjunto com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, para que nós, MAPA, com expertise sobre o assunto, façamos ações coordenadas para identificar quais as rotas, quais os produtos, quais tipos de fraudes a gente deve buscar, repreender e apreender. O receio dos produtores é com o nível de sofisticação da adulteração desses produtos, que tem alto valor agregado. Por isso, eles defendem a melhoria nos lacres das embalagens dos defensivos, sugestão que já vai ser estudada pelo governo. Com certeza é possível que o próprio setor crie, junto com o governo, uma forma mais eficiente de proteger contra a contrafação e pirataria.